Pra começar aqui o dia, uma crepioca, um cafezinho, agora são 5h41 da manhã, olha a minha mãe ali, a louca da coberta, e aí velho, nossa, tá se escondendo, né? Isso aí. É isso aí, galera. Cheguei aqui no trampo, vou dar a primeira aula agora, depois eu vou dar mais uma aula, e depois eu vou lá na busca do Cap. Nossa, tô parecendo um louco, tô amassado. Eu vou no banheiro rapidinho pra dar dibute, isso aqui é de escola na moto. Macho, fora da aula, e o Rigel é esse produtivo, se Deus quiser. Mano, tô todo cagado de pasta de dente, esse Rigel, tudo sujo. Ah, pelo menos com os dentes, né? Galera, dei a primeira aula, foi um sucesso, personal trainer aqui, brabão. Minha aluna tava viajando, ficou um mês fora, e a gente já voltou daquele jeito. Vou colocar uma blusa aqui rapidão, porque, meu, venta demais. Porra, por isso que eu falo, eu tenho que comprar uma blusa, mano, tô sofrendo demais de manhã, velho. Dou tempo de comer a crepe, óbvio, tá logo um monte de dano agora. É isso, galera, chegamos aqui no outro prédio onde eu dou aula. A Brabona já tá no esquema já, né, protegida. Ficou escadeada aqui, sistema altamente tecnológico, né, pra integridade da minha moto. É isso, meu. Você é louco, eu sou apaixonado pela minha magrelinha. Na moral, não troca ela por nada. Tá ligado? Essa aqui, casei com ela. É, galera, chegamos já. Eu, meu, pedi informação ali, porque o Waze tá mandando aí lá na frente, tá chapando, velho. Esse Waze tá sabendo de porra nenhuma. É antes, progresso à direita, próxima à direita, cheguei lá. Chegando, hein. Posso experimentar esses cinzas aqui? Ele é grandão, né, ou esse tamanho mesmo? Essa é uma M. M? É. Ah, demorou. É que o modelo dela é assim também, né? Tem espelho aqui, grandão? Vamos ver. Tem aquele ali, ó. Dá pra você ver. Nossa, mano, o Jocão é top, hein. Deixa eu tirar só a blusa aqui. Nossa, mano, esses cinzas aqui é pesado. Caraca, eu acho que eu vou nesse cinza, hein, mano. Eu tinha visto um peito, mas o cinza é muito mais da hora. Filha da puta. Acabei de colocar o bagulho, o bagulho já tá pelando, já. Acho que eu vou nele, hein. Ele tira aqui a manga ou qual é que é? Ela remove essa parte aqui, ó. Ela vai virar colete. Ah, vira um colete. Ah, entendi. Tipo, no verãozão, você pode remover aqui, tá só com esse aqui. Aí tem esses bolsos aqui, tem bolso dentro também, né? Acho que tem um bolso aqui, ó. É impermeável também ou não? Ela é resistente à água. Resistente. Aí você tem cinza, que outra cor você tem? A preta e a azul assim. Deixa eu ver essa azul. Ah, mano, acho que a cinza é mais da hora. É, essa cinza ficou bem bonita. Apesar que essa azul também é da hora, hein, mano. A cor dela, hein. E a preta assim. Deixa eu ver. A cinza, gente. A cinza é diferente. É, mais da hora, né. Vai ter azul. Vai ter azul, ué. É, mas é bom. É, mas é bom. É, mas é bom que eu gostei também. Achei da hora, mano. Vou me dar com seus olhos. Molha cinza? Você é burro, cara. Que loucura. Meus olhos bem clarinhos, né? Valeu. Não, é, eu vou nela então, hein. Você não consegue dar um descontinho, nem de 10 conto, mano. 170, avista no dinheiro. A gente não consegue. Pô, Cida. Não, chora lá, chora lá. Olha lá. 10 continho, porra. Só 10 conto só, velho. Mas eu vou nela, tá maluco. Bonitão, né? Ó, até combina com meus olhos. Eu ganho uma dessa aqui, ó. Ah, demorou. Isso aqui é o quê? Uma balaclava. Ah, que negócio caiu na cabeça, né? Ah, legal, mano. Não, demorou. Não, show, porra. Ajuda bastante já. Galera, é isso aí. Consegui comprar aqui o Jaco. E seguinte, aguardem aí que eu vou fazer um vídeo mostrando ele. Enfim, que, meu, achei ele bem da hora. Mano, o bagulho... Porra, ele te abraça, velho. Tô como? Quentinho. Fechou, galera? Então aguardem aí que vai ter vídeo mostrando ele, hein? Tamo junto. Você que tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Você que já é inscrito. Tamo junto. Curta esse vídeo. Até a próxima. É nóis. Vou dar aula. Falou. Tchau.